Boa tarde, Euclid. Estamos aqui com a figura de luz aos senhores estourados. Valeu, Euclid. 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 Parece nurdaurança, e por isso não tinha mic runway deана. Agradecer a parte da noite, emerve. Valeu, Euclid. Vai com a walked-up, Volg, Volg. Calma aí, Euclid. Alô, velho, 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 velho. Alô, velho, velho. Alô, velho, velho, velho. Alô, velho, velho, velho. Alô, velho, 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 velho. Alô, velho, 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 velho. Alô, velho, velho. Alô, velho, velho. Alô, 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 velho.